Meu amor tem asas de anjo quando voa sobre mim Eu não sei se é por ser anjo ou só assim Ela traz a luz só dela, faz o sol parecer que é vela Não tem vento que apague, temporal que a terra alague Eu não sei que nome dar ao meu amor Meu amor é maré cheia, é o mar beijando areia Pois tem sempre a minha praia para morar Quando a minha areia inunda, a paixão é mais profunda Sinto que o meu barco afunda, me salvar já não importa Vou deixar-me afogar no meu amor Asa, quero ter a tua asa Anjo que me enche a casa onde mora a solidão Dia, ela acende a luz do dia Anjo mais do que eu queria Pode ser que voe longe Meu amor Meu amor tem asas de anjo Céu azul e mar é cheia Meu amor é tudo isso E o que não sei Não assina compromisso Tem nos olhos um feitiço Tem na boca um diamante Que me segue a delirante Eu só quero o amor que tem O meu amor Aça, quero ter a tua asa Anjo que me enche a casa Onde mora a solidão Um dia, ela acende a luz do dia Anjo mais do que eu queria Pode ser que voe longe O meu amor O meu amor O meu amor Aça, quero ter a tua asa Anjo que me enche a casa Onde mora a solidão Um dia, ela acende a luz do dia Anjo mais do que eu queria Pode ser que voe longe O meu amor O meu amor O meu amor Meu amor Meu amor O meu amor Obrigado.